E yo, mano, basicamente nesse vídeo eu vou tá fazendo mais um skin grátis Só que dessa vez aqui, com a skin de um inscrito que eu peguei lá do grupo do Discord, beleza, mano? E lembrando que vai ser item grátis com os itens da Nerf, beleza? Os itens da Nerf já ensinei, tá pegando aí de graça duas vezes aí, mano Então se você não pegou, é... eu tô bem, não sei porque que você não pegou não, mano Mas pega aí, o gravador tá aparecendo do lado, mas suave, beleza? Deixa o like, se inscreve e ativa a sua notificação As skins que eu peguei aqui, ó, é do maninho aqui, mano, ó, do Mike aqui E sempre que você falou o que vai aparecer no vídeo, então, salve o Mike, essa skin ficou muito top Então já vamos lá, tá montando ela, beleza? Primeira coisa, vamos ter que tá criando a test sheet, beleza? Lembrando, entra no Discord e vem aqui, ó, em hashtag novidades Que a test sheet que eu usar, eu vou tá deixando aqui, beleza? Que nem essa aqui das camas de time e diversas outras que eu deixei Só você ver a hashtag novidade e clicar em cima, você vai lá e salva E você vai lá e cria a sua própria test sheet, beleza? Vamos aqui no grupo aqui, mano, test sheets aqui, ó, padrãozera E vamos tá criando a test sheetzinha para nós tá montando a skin Já tá deixando a skin salva aqui, vou tá ficando dando uma olhadinha, beleza? Vamos aqui, escolher arquivo aqui, mano, e cadê ela, mano? Aqui, ó, nerf aqui, ó, você vai lá e pode tá dando upload, beleza, mano? Depois tá dando upload, mano, é meio que já vai ficar carregando aí hoje Mano, já cai, mano, cai, caraca, mano Carrego rápido já, hein? E vai ficar basicamente assim a sua skin, beleza, mano? Aí o que você vai fazer, mano? Você vai aqui no seu Roblox aqui, ó, e vem no seu avatar, mano O avatar, o som ali, ó, beleza, mano? Vamos tá dando uma alterada nele aqui, ó, mano Vemos aqui em Crates aqui E eu vou tá colocando aqui, ó, que é meio que sem nada assim Porque, mano, isso aqui adianta muito aqui, ó, tá vendo? Um clique e já mudou tudo Vamos aqui em test sheets agora, mano Depois de test sheets Vamos tá colocando a test sheet aqui, ó, que nós acabou de criar, beleza? Agora vamos em sheets aqui, em camisas Pra nós tá colocando uma camisa preta Que vocês podem ver como é que ficou, beleza? E outro modo que você pode fazer também Você pode tá pintando a pele, você vem embora aqui, ó Skin tone, Adventure Vem em tons aqui, ó, e deixa preto E dá um done A sua skin vai tá ficando basicamente assim Você escolhe, se você quiser com manga Você pode tá colocando uma camisa preta Tem diversas camisas pretas no Roblox Mas se você quiser, pode tá deixando sem, beleza? Aqui, ó como é que tá ficando E eu vou tá deixando 2D aqui Vou tá mostrando pra vocês aqui Camisa preta que vocês podem tá usando, beleza, mano? Ou então você pode tá usando qualquer uma de Roblox Mano, sempre quando eu tô gravando Começa a dar esses erros aí, beleza? Se você tiver alguma de Robux preta Que combina aí, se você quiser tá usando Pode usar também, beleza, mano? Sempre quando eu tô gravando Esse aqui tem que dar aí Deixa eu tá dando uma recarregada na página aqui, mano Aí, ó, eu carrego rapidão E é o próprio negócio de avatar que tá bugado, mano Ó, vamos tá descendo aqui, mano E vamos tá procurando a camisa preta lá Pra eu tá mostrando pra vocês, beleza? Beleza, aqui ó, tem essa daqui Que é, beleza? Ela é basicamente assim, ó Eita, meu Deus, ó lá Aí tem esse negócio aqui Só que quando você usa Vai tá meio que ficando Meio que um casaco, beleza? E aí, ó, como é que fica, mano Bonitão também Também tem assim, ó, beleza? Acho que é... Não, ah, eu peguei errado É essa de cá, mano Acho que eu abri duas sem querer E tem assim, ó, com manga aqui Aí você escolhe qual que você usa, beleza? Esse negócio aqui não é importante não, mano Mas aqui vocês podem ver que ele usou com manga Então, se quiser, pode tá usando uma com manga aí, beleza? Já acho que o Word aqui Eu recomendo aqui, ó, mano Vou até tá usando ela aqui Deixa eu ver o short É, o short ele usa O mesmo que eu uso nas outras skins, mano Bastante top também Vamos aqui, tá descendo Esse short sempre fica lá embaixo, mano Sempre lá embaixo Não tá dando a passadinha aqui, mano Deixa eu só ver que tem hora que eu passo por ele aqui, ó Eu até me esqueço Só que é esse aqui, ó, black jeans aqui, mano E aqui você pode ver que ele usa o item da Neff E também usa o óculos da Vans, mano, mano O cara fez uma combinação insana, F Você vê acessórios aqui, mano Ah, ele usou algum chapéu Ah, acho que ele não usou nenhum chapéu Então temos que estar aqui Vimborning E nós temos que estar vindo aqui em face, beleza, mano? Ah, acho que vai a facezinha que ele colocou Sim, ele colocou essa face aqui Mas lembrando que Sua opinião, se você não gostar dessa face Você pode tá tirando ela, beleza? Você vai lá e coloca uma face que você achar do seu tipo Ah, ele colocou esse cabelo aqui também, mano Ficou bastante top aqui agora Agora temos um acessório aqui E vamos em face, beleza, mano? Ele fez uma combinaçãozinha insana Ele colocou esse óculos branco E colocou esse óculos aqui, ó Da Neff também, beleza, mano? Lembrando que também tem um chapéuzinho da Neff Só que eu acho que ele vai acabar aqui não combinando Por causa do cabelo E olha aqui como é que ficou O Avatar ficou basicamente assim, mano Sem o item aqui, ó Vocês podem ver, sem o óculos aí, ó Mas você escolhe Se você deixou com óculos, sem óculos Você vai lá e coloca esse daqui por cima aí, mano Mas, como eu falei, é sua opinião, beleza? Pode ser que você não goste dos dois óculos Mas, caso você tenha só um, mano Usa só um também Que vai tá ficando bastante bonita a skin E beleza Esse daqui é o resultado da skin Comenta se achou, mano Achei bastante bonitinha E eu esqueci de umas coisas aqui, mano Já esqueci Ele também colocou a mochila da Vans Nas costas aqui, ó Beleza? Cadê a mochilinha da Vans? Deixa eu ver se eu já passei Não, acho que eu não passei ainda Ué, cadê a mochilinha da Vans, mano? Será que... Mano, eu não tenho mochila da Vans? Acho que essa daqui que ele usa, né, mano? Deixa eu dar uma olhadinha Ah, eu não... Mano, caraca Mas eu acho que é essa daqui mesmo É, sim, sim É essa daqui mesmo que ele usa, beleza? Aqui, ó Deixa eu só tá dando um F5 aqui, ó Pra tá carregando a página Comenta se achou, mano Caso você tenha ideia de skin grátis E queira aparecer aqui no canal Mais pra você entrar no grupo do Discord E tá mandando a sua skin lá, beleza? Isso daqui é a skin, mano Só item grátis Lembrando que você tá pegando esse atestite Entra no grupo do Discord Que eu vou tá deixando lá no hashtag novidades, beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Um ótimo domingo E fui!